eu sou fã de Romeu e Julieta clássico assim, eu sou fã de Romeu e Julieta, eu acho Romeu e Julieta, eu falo eu já li esse texto várias vezes tive até um sonho de montar, mas eu falo como que alguém conseguiu escrever uma coisa tão perfeita tão bela, você tem tão impactante você vai ter Othello também eu gosto muito de Shakespeare, tem outros dramaturgos também, que a gente gosta, eu gosto de outros clássicos e essa polêmica dele ter existido, não ter existido ter sido um nome que foi usado para pegar as histórias das pessoas que iam lutar nas cruzadas e tal, reunindo tudo em cima dele como é que você viu essa essa polêmica que existe sobre ele ter existido ou não? eu acho que isso é muito fantasioso uma coisa que a gente tem que pensar até quando eu estava fazendo o curso misturando aqui de música a gente conversando sobre essa questão da história a gente fala assim Viena era um bairro pequeno, não existia luz elétrica como que apareceu todos esses grandes músicos do mundo se concentra se concentra porque é a cultura europeia a gente é fruto dela o tempo todo ela massifica o mundo todo então esses mitos eles vão acontecendo essas coisas folclóricas também por isso agora uma coisa é certa não tem como às vezes você vê assim como que um compositor desse período fez tantas composições era quase impossível então você percebe que tinha mais gente fazendo isso com ele e no fundo ele assinava era o nome maior aqui ia levar então assim você acaba tendo isso como você se a gente for pensar hoje é comum as pessoas acharem que aquele cantor fez aquela todas aquelas aquele monte de música acaba que a música vira do cantor e o compositor ninguém lembra que é o seu caso aí é o seu caso então é isso é muito mais acho que folclórico do que verdadeiro essa coisa então a gente está falando meio que quase da mesma coisa com certeza tinha textos que chegavam na mão do Shakespeare através de outras coisas muitas coisas que ele se inspirava e eu vi uma entrevista do Ariano Soassuna falando que o Alto da Compadecida que era fã do circo exatamente ele fala que foi um ele levou muitos anos ele achou um texto de cordel pelos pedaços e muita coisa foi inspirada nesse e ele levou muitos anos para ele descobrir quem era o autor desse cordel ele já estava já de mais idade e eu vi uma entrevista dele e ele falando sobre isso entendeu então assim é isso né às vezes vai chegar uma composição lá para o grupo de Cipolli gravar e as pessoas vão pensar que foi a gente e às vezes não não foi foi uma outra pessoa que ofereceu e tudo mais né que foi